Bom, a galera está comentando demais, interessadíssima na questão do Cavani. Bom, e a gente pode já abrir com esse tema, por que não? Porque o Cavani é um super astro internacional. E eu lembro, Túlio, de um determinado momento no futebol brasileiro, em que craques europeus, que estavam na Europa, a maioria brasileira, né? Teve o Sidorff como exceção, um ou outro. Mas Adriano no Brasil, Ronaldo no Corinthians, o Fred saindo da França, vindo para o Fluminense. E o Cavani está nesse estágio que esses caras estavam, lá uma década atrás. Mas ele não descarta a possibilidade de vir jogar no Brasil e foi tratado seriamente pelo Flamengo no ano passado. Você acha que o Cavani teria esse interesse de fato em vir jogar no Brasil? Ele teria vaga no Flamengo para você? Vaga ele tem, né? Agora tem que achar essa vaga lá, mas é um grande jogador, não tem dúvidas. Menos para o Casagrande, né? O Casagrande considera o guerreiro que o Cavani. Mas, sem dúvidas, seria um jogador que o Flamengo também poderia aproveitar bastante fora de campo, né? Fora das quatro linhas, porque é um cara que venderia muitas camisas, poderia fazer diversas ações de marketing, assim, sem precedente, né? Atingir também uma gama de torcedores que é um craque internacional. E ele traz com ele vários admiradores, até torcedores de outros clubes também. A gente tem vários exemplos, até mesmo dentro do próprio Brasil, como Romário, por exemplo. Um cara que foi admirado por onde passou e seria, sem dúvidas, um reforço. Agora, é uma dor de cabeça que todo técnico, né? E até os torcedores também gostam de ter, né? Tipo, se for onde vai jogar o Cavani, né? Mas teria que ver a questão financeira, porque eu lembro que até quando rolou essa questão quando ele for oferecido ao Flamengo e tal, do salário que ele ganha na Europa, que é um valor, assim, absurdo. E parece que ele tem vontade de jogar no Brasil, ele tem essa iniciativa de jogar aqui no futebol. Talvez até, de repente, aí, fazer uma dobradinha com o Neymar. Pô, já vou antes aqui, depois você chega depois e joga junto lá. Mas teria que ver essas questões também, financeiras, porque eu lembro, cara, eu nem lembro uma vez que falaram, assim, no valor, sei lá, 2 milhões de euros, 2 milhões e seis, sei lá. Era alguma coisa nesse nível, que você converte para reais, é uma coisa absurda. Mas se ele tivesse, pô, assim, na intenção de baixar o salário e essa coisa toda, porque não teria custo de passe, talvez, né? Então, talvez valeria o investimento. Mas teria que ser feito também um trabalho muito bem feito de marketing. Uma coisa que nunca o Flamengo conseguiu fazer. Eu acho que, por exemplo, muitos dos nossos craques atuais, ídolos, são muito subaproveitados, né? Agora que está começando a sair, por exemplo, produtos licenciados do Gabigol, do Bruno Henrique, eu acho que isso já deveria ter sido feito, né? É uma maneira de aproveitar esses caras, a imagem desses caras, que o clube também paga pela imagem deles. E o Cavani, sem dúvidas, seria um cara que ganharia dentro de campo. E ali seria o Domi, que seria o gênio da lâmpada para ver onde ele iria jogar. E fora do campo também, tendo aí também a genialidade de ver formas de monetizar essa grana que ele poderia trazer para o clube. Essa questão do marketing é muito interessante, porque eu adoro isso, esses produtos. Você vê o Flamengo agora fazendo mini taças, medalhas, almofadinhas do Gabigol, do Gerson, do Bruno Henrique. E, pô, era para ter feito já no ano passado. Mas, assim, o Flamengo já tentando se mover nesse sentido. Agora, Nath, eu queria te ouvir com relação ao Cavani. O Flamengo não trouxe nem o Cavani, nem o Balotelli, que foi falado ano passado também. Acabou que esse ano fechou o empréstimo com o Pedro. O que você acha aí dessa opção? E o que você pensa sobre Cavani no Flamengo um dia? Ele que já está com 33. É, eu ia até falar sobre isso, né? Porque é uma discussão, agora, o que veio à tona o nome dele de novo no futebol brasileiro, por conta do Atlético Mineiro. Mas, ele já sinalizou essa vontade de jogar no Brasil, porque disse que aqui ele estaria perto da família dele no Uruguai, é próximo, né? É país vizinho e tal. Joga muito, concordo com o que o Túlio falou. Daria uma força absurda para o marketing. Realmente, é uma coisa que a gente explora muito pouco no clube hoje em dia. Com a final da Libertadores, se a gente tivesse pensado em valorizar esses jogadores que foram personagens fundamentais na nossa trajetória de 2019, em valorizar eles. Assim que a gente começou com o campeonato brasileiro, com o título da Libertadores, talvez a gente explodisse no marketing. Quanto a ele, eu também acho que ele teria espaço, onde, é difícil até falar, onde ele não teria espaço, né? Só que é isso, seria uma dor de cabeça boa. A gente já tem essa dorzinha de cabeça boa ali no nosso setor ofensivo. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, a gente está muito bem servido, ainda bem. E eu acho que a gente, com o Pedro, foi uma boa opção pela idade, jovem também, com vontade de estar aqui. Era o sonho dele. Tem correspondido. Então, eu acho que, se um dia for para o Cavani vir, que venha, vai ser muito bem recebido. Mas, assim, já também, numa idade, né? A gente não sabe de quanto tempo a gente está falando. Ele já tem 33. Então, é uma coisa a ser pensada por conta disso. Será que, quando vier, dependendo, se vier, vai render o que a gente conhece? Então, é uma coisa a ser pensada também por isso. Por conta do valor que ele vale, mesmo, financeiro, para o que ele pode render em campo. Sim. A gente ainda vai falar muito do Cavani, de super astros, do futebol internacional, que já manifestaram o interesse em vir para o Flamengo. E que a gente pode, por que não, cogitar para um futuro, a médio prazo, quem sabe. Eu acho muito possível, pelo momento econômico do Flamengo. O Flamengo, hoje, é um clube que desperta interesse no mundo todo. O próprio Domi, na apresentação, falou sobre isso, né? Sobre essa questão do Flamengo ser um time muito conhecido hoje na Europa. Eu queria ouvir o túnel com relação a isso, se você acha que foi apenas uma forma dele agradar a torcida, uma colocação nesse sentido. Eu vi sinceridade na fala dele, mas vi muita gente, até rubro-negro mesmo, fazendo esse tipo de comentário, apesar de eu não concordar. E o Flamengo está aí brigando para colocar, conseguir registrar no boletim informativo de área da CBF, no BID, o nome dele, para ele já estar, Domingão, comandando, estreando o Flamengo contra o Atlético. O que você acha, Túlio, dessa questão do Flamengo na Europa e essa fala do Domi, especificamente? Olha, falando dessa colocação dele, eu vejo o seguinte, que pegando uma fala do JJ, naquela live do Mengão que teve, que teve uma entrevista super bacana dele com a Glenda, com a Slavski, em que ele fala o seguinte, o Benfica fez com que eu ficasse conhecido na Europa, porque foi a primeira grande equipe lá em Portugal que ele treinou, e ele foi muito bem lá no Benfica, e depois ele complementa. O Flamengo fez com que eu fosse conhecido no mundo inteiro. Então, só daí da gente ter um europeu, do tamanho do Jorge Jesus, falando isso, afirmando isso, a gente vê como é que o Flamengo está repercutindo lá fora, porque, como ele é de fora, ele tem uma outra visão que a gente tem. Para a gente, o Flamengo sempre vai ser maior, mesmo que não seja. Eu sempre tive a percepção de que, esse lance de internacionalização de marca, de que para você levar a sua marca a ser conhecida, você tem que ganhar. Hoje, a gente vê muitas crianças no Brasil com a camisa do Barcelona, do Manchester United, do Real Madrid, porque esses times estão protagonizando na televisão, estão protagonizando nos principais campeonatos, como o Flamengo passou a fazer a partir do ano passado. Começou a protagonizar na Libertadores, no Campeonato Nacional aqui. Então, você já começa uma dimensão, e você tinha um técnico europeu que gerava diversas matérias em Portugal, jogadores que tiveram passagens. Pode ter sido... O próprio Gabigol não teve uma boa passagem na Europa, mas, de qualquer forma, repercute lá, porque ele é um jogador da Inter, então, de qualquer forma, falam dele. Aí, você tem o Rafinha, você tem o Felipe Luiz, tudo isso ajuda nessa divulgação da marca, etc., etc. Então, assim, eu acho que ele foi sincero ali, quando ele fez essa colocação. Eu acho que não foi só a questão de querer agradar, eu acho que é como o Flamengo está sendo visto lá fora. e, pô, a maior torcida, não sei o quê, e o cara toma isso... Começa a ter essa visão, pô, um grande time ganhou o Libertadores e tal. O jogo com o Liverpool, que teve uma repercussão gigantesca também, a atuação do Flamengo naquele jogo, e aí esse lance de, ah, jogou de igual para igual, mas, pô, a gente jogou muito bem contra o Liverpool, não vencemos por detalhes, coisas do futebol. Então, eu acho que foi sincero. Então, baseado em tudo isso que a gente teve no ano passado, já o histórico também do passado, com o Zico, que é um cara que tem uma repercussão mundial muito grande, eu acredito na sinceridade. Eu acho importante a questão de regularizar ele já logo para esse jogo, porque ele já vem preparado para isso, e a gente também vai ter oportunidade de vê-lo à beira do campo, ele está comandando os treinos, então seria ideal que o Flamengo consiga, tem até amanhã para poder, ao prazo, para poder conseguir inscrevê-lo a tempo desse jogo, e eu estou na torcida para que consiga, já para a gente ter uma noção, ver como é que vai ser, se vão ter mudanças ou não, a gente está todo mundo nessa dúvida, como é que vai ser o cara ali à beira do campo, como é que o time vai se portar, e acho que já vai ser muito bacana a gente ter isso já logo no primeiro jogo contra o Atlético, que possivelmente deve ser um rival direto do Flamengo, a gente vai até falar isso mais para frente, e eu estou torcendo aí para que o jurídico do Flamengo consiga regularizá-lo a tempo, para a gente ter o Domi aí, dormir na beira do campo. Dormir, né? Pois é, essa questão, ele é um homem de 58 anos, então ele estava entrando na idade adulta, quando o Flamengo estava no auge lá nos anos 80, então com certeza ele, apaixonado desde sempre pelo futebol, ele acompanhou o que foi, né? Zico, Leandro, aquele Brasil de 82 e o Flamengo, né? Enfim, com certeza ele conhece, toda a geração dele conhece muito, e a nova geração também, muitos sendo apresentados agora ao Flamengo, isso é incrível, isso é muito legal, e Natália, não sei se você concorda, mas o Flamengo me parece que está tipo umas cinco casas, tem o negócio de pula uma casa, o Flamengo está umas cinco casas à frente dos rivais no Brasil, porque trazer um técnico estrangeiro, outros clubes já trouxeram, né? São Paulo já trouxe um monte, Cruzeiro já trouxe até Português, Palmeiras também, Inter, enfim. Mas o Flamengo dá essa cartada inteligentíssima do Jorge Jesus, né? Te acertou na mosca, e agora o Domenech com essa relação com o Guardiola, que também traz muito holofote internacional para o Flamengo, isso é muito interessante da gente observar, né? Acho que a Natália te deu uma travada. Aquela travadinha? Foi. Não. Show. Só está no mudo. Está no mudo, né? Foi. Eu acho que, como o Túlio falou da coletiva, vocês falaram da coletiva de apresentação dele, tinha diversos jornalistas estrangeiros, espanhóis, fazendo perguntas. No final, a gente já estava assim, nossa, está até repetitivo, porque a imprensa de lá estava fazendo as mesmas perguntas que a gente já tinha feito aqui. Mas é uma forma também de dar visibilidade. E eu concordo que a gente está ainda à frente. Essa semana, acho que foi ontem, o Mauro César falou que, mesmo com o Domenech tendo menos de uma semana para treinar a equipe, porque ele chegou na segunda e já joga no domingo, ele acredita que a gente ainda está à frente do Atlético Mineiro, que já vem com o São Paulo desde o começo da temporada ali, que é onde ele foi apresentado, porque o nosso elenco já joga junto. Então, mesmo que o técnico tenha chegado agora, a maioria dos nossos jogadores já tem um entrosamento deles. E o Atlético Mineiro, o elenco, querendo ou não, está sendo montado agora pelo São Paulo. Então, eu acho que até isso faz a gente estar esse passo à frente, essas cinco casas à frente, como o Rafa disse. Em relação ao Domenech... Perdão, Rafa, pode falar. Pode falar, pode falar, completa aí. Sobre o Domenech. Não, porque eu também queria muito já ver ele na beira do campo no domingo, para a gente ter noção de como ele vai se portar com a equipe. Porque mudança... Pode ser que não tenha mudança ali das peças titulares, mas provavelmente da forma de jogar, pode ter alguma coisa ou outra diferente. E eu já queria sentir como que vai ser isso, para a gente ter a sensação do que a gente pode esperar daqui para frente com ele no comando. Então, eu vou...